Bom, vamos para o quarto cluster, uma quarta região importante de concentração de indústrias, serviços e região importante de geração de empregos. Na verdade, esse quarto cluster, ele é ligado à inteligência artificial e ele está meio que, ele perpassa Ontário, ele pega uma região específica da província de Ontário e entra pela província do Quebec chegando até a região de Montreal, quem está perguntando aí de Montreal. Esse super cluster, ele é o da inteligência artificial e ele vai, a base dele é Quebec, ele vai de Montreal descendo em direção a Toronto, sempre acompanhando a linha férrea ali que é responsável por muito da logística canadense ali na costa leste. Aí eu já estou falando, né, de Ontário, Quebec, Montreal, costa leste canadense, quando você olha para o mapa, fica do lado direito do mapa. Quebec e Ontário são as duas maiores províncias canadenses em extensão territorial. E Ontário é a que mais atrai imigrantes, estudantes internacionais, é a que mais atrai, mais recebe estudantes internacionais. Esse cluster, que é a grande região aí dedicada à tecnologia, passa por dentro de Ontário, que é também, né, parte do outro investimento que eu falei para vocês, do governo federal em aumento de capacidade produtiva, mas aí muito voltado para as indústrias, que tem a ver com a manufatura avançada. Esse cluster, ele vai desde Montreal, vai descendo, chega até Toronto e desce um pouco mais ao sul. E um pedaço desse cluster, ele é mundialmente conhecido, vamos dizer assim, como o Vale do Silício Canadense. No sul da província de Ontário, existe uma grande concentração de empresas de tecnologia, muitas delas fazem parte desse grande cluster que vem desde Montreal, lá em Quebec, vai descendo. Só que nessa região, a concentração de empresas de tecnologia é ainda maior. E nesse sentido, por exemplo, quem é da área de tecnologia, pode encontrar um volume maior de ofertas de emprego por ali. Não que em outras áreas do país não tenha, né, por exemplo, o BC tem o cluster que é também o Digital Technology, e que vai oferecer sim um volume de empregos, mas esse grande cluster aí que vem descendo, né, de Montreal, passando por Toronto e adiante, acaba oferecendo muita oportunidade de emprego nessa área. E aí, esse corredor, vamos dizer assim, que a gente chama de corredor Montreal-Waterloo, Waterloo é bem ao sul de Ontário, é uma cidade que ela é reconhecidamente um polo de inovação e criação, uma base para startups canadenses de tecnologia, isso desde o final dos anos 80, né, Waterloo, ainda hoje, tem os headquarters, a sede da BlackBerry, vocês devem lembrar, né, BlackBerry foi uma empresa canadense, ela lançou os smartphones BlackBerry, que durante alguns anos aí era um símbolo de status, tecnologia e inovação. A empresa nasceu com outro nome, depois eles adotaram o nome BlackBerry como nome da empresa mesmo, ela já foi bem maior do que o que ela é hoje, ela hoje tem cerca de 4 mil funcionários, funcionários, já teve mais de 20 mil, mas enfim, hoje aquela região é uma região, Waterloo, Kitchener, concentra ali muitas empresas de tecnologia. E aí, gente, tecnologia não é só a tecnologia dos aparelhos, né? Ah, estamos falando, sei lá, de produção de celulares, desenvolvimento de celulares, ou de computadores, ou de tablet, ou... Não, é tudo que está dentro também desses equipamentos que a gente usa, né? Então, são tecnologias, às vezes, que são, sei lá, programas de computadores voltados para o varejo, e que vão fazer com que a produtividade no varejo, nas vendas, etc., seja maior. Tem também tecnologia aplicada a linhas de produção, tem também tecnologia aplicada às redes de transporte. Então, é uma série de aplicações da tecnologia que não somente, por exemplo, há desenvolvimento de aplicativos para celular, ou, né? Tem uma série de desenvolvimento de softwares aplicados a várias indústrias e serviços que partem dessas empresas de tecnologia. Então, quem tem interesse nesse tipo de área de emprego, encontra nesse grande corredor aí, desde Montreal, descendo, passando pela província de Ontário, passando por Toronto, e chegando na região de Waterloo, Kitchener, oportunidade de emprego mais, vai, em maior quantidade. Então, na hora de você fazer a sua preparação de mudança para o Canadá, pode ser uma ótima alternativa você olhar com muito carinho essa grande região desse supercluster de inteligência artificial aí, que é uma divisão que o próprio governo canadense faz como forma de injetar dinheiro público nas empresas dessa área.